Música 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 E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Ramiro, 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 Ramiro. Sucesso! E é assim que a linguagem vai começar a lutar. E aí No Divine Romo, Divine Romo, priests Pessoal amigo No Divine Romo, Divine Romo,genommen No Divine Romo, Divine Romo, determination E aí, gente. No Divine Romo, Divine Romo,적 Caramba! Tchau, tchau.